Como podemos definir uma pessoa notável? Seria aquela que se projetou em sua atividade profissional? Ou aquela que realizou uma tarefa diferente da maioria? Ou talvez uma pessoa que foi além do que se esperava dela e acabou se tornando famosa? Bem, todas elas com certeza são notáveis. Cada uma de um jeito, que com seu carisma ou atitude se projetou e conquistou um lugar de destaque. Aqui apresentamos pessoas notáveis em diversas áreas de atuação. Mas não necessariamente são pessoas que ficaram conhecidas por seus projetos ou causas de grande elevação moral. Não julgamos ninguém, mas há pessoas que sim, merecem nossa atenção simplesmente porque fizeram seus últimos momentos de vida valerem a pena diante dos horrores que muitos seres humanos são capazes de fazer. Hoje vamos falar de alguém que provavelmente muita gente sequer ouviu falar. Ela não ganhou nenhum Oscar, nem mesmo uma medalha. Até porque não teve tempo de receber homenagens porque sua vida foi tirada muito cedo. Mas, se depender de nós, ela será sim conhecida, lembrada e reverenciada, não uma, mas milhares de vezes. Isso se deve ao fato dela ter sido o mesmo que, por muito pouco tempo, uma verdadeira heroína. Uma verdadeira pessoa notável. Era 5 de outubro de 2017, uma quinta-feira como qualquer outra para os moradores de Janaúba, uma pequena cidade de Minas Gerais, de pouco mais de 70 mil habitantes. Assim, começava o dia naquela manhã comum, também na creche Educação Municipal Gente Inocente. As professoras se preparavam para iniciar suas atividades com as crianças. Uma dessas professoras era Ellie de Abreu Silva Batista. Formada em pedagogia, uma das principais bandeiras de Ellie era a inclusão de alunos com algum tipo de deficiência, área em que se especializou em 2016. Integrante de uma família de três irmãos, ela nasceu em Montes Claros, cidade polo do norte de Minas, e ainda na juventude, mudou-se para Janaúba, onde o pai, João Rodrigues da Silva, já falecido, arrumou um emprego numa loja de móveis. Com pouco mais de 20 anos, casou-se com Luiz Carlos Batista. Tinha 43 anos na época dos fatos e era mãe de três filhos. Breno, de 15 anos, Lívia, de 12, e Olavo, de apenas um ano e três meses. Uma tragédia ocorrera em sua vida. Um de seus filhos morreu afogado em um trágico acidente numa piscina, quando tinha apenas quatro anos de idade, um ano antes do nascimento do seu filho mais velho. Esse acontecimento marcou a sua vida, mas não a impediu de seguir em frente. Ela era considerada pelos colegas de trabalho e amigos mais próximos uma verdadeira guerreira. Segundo depoimentos de seus superiores, ela era muito competente, propunha métodos, buscava gerar interação entre alunos mais tímidos e era conhecida por ser extremamente amável com cada um deles. Antes da tragédia que aconteceria naquele dia, Ellen preparava diversas atividades relacionadas às comemorações do Dia das Crianças. Entre pipocas e doces, dava início às atividades curriculares, explicando às crianças a magia do cinema, quando um enlouquecido vigia noturno da instituição, Damião Soares Santos, de 50 anos, atiou fogo pela creche, matando dez crianças, duas funcionárias e deixando 41 pessoas internadas. Ele entrou na sala onde Ellen dava aula, trancou a porta por dentro, jogou gasolina na sala e atiou fogo na sala e sobre si mesmo. Por ocasião da investigação, uma de suas irmãs alegou que o vigia vinha apresentando problemas mentais que começaram depois que o pai morreu três anos antes e recusou o tratamento. Ao tentar salvar seus alunos e, travando uma luta corporal contra o vigilante, ela sacrificou a própria vida em defesa das crianças, mas com isso impediu que a tragédia que chocou o Brasil e o mundo fosse ainda maior. Com essa atitude, que é pra lá de louvável e digna de um ser humano corajoso e dotado de um espírito em alto grau de evolução, ela salvou a vida de 25 crianças. Devido a sua bravura e coragem, ganhou o noticiário do Brasil inteiro pelo esforço que desempenhou. Ellen teve 90% de seu corpo queimado. Ainda chegou com vida ao hospital, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida pouco tempo depois. A tragédia totalizou 14 vítimas, incluindo o autor do crime. Ao falar sobre a tragédia, o marido de Ellie, Luiz Carlos, lamentou. Ele ainda afirmou que Ellie considerava os alunos da creche como verdadeiros filhos, embora eles não fossem filhos biológicos dela. Se Ellie tivesse sobrevivido, certamente ficaria feliz com as homenagens que recebeu. Seu ato de bravura foi considerado um gesto de coragem e heroísmo, e ela recebeu o título Ordem Nacional do Mérito, concedido pelo presidente da República em exercício na ocasião, Michel Temer. Trata-se de uma condecoração criada para homenagear cidadãos brasileiros que tenham prestado serviços de destaque à nação brasileira. Seu nome também foi dado à rodovia LMG 631, que liga São João da Ponte a Francisco Sá, em Minas Gerais. Em 2019, o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, decidiu homenageá-la com a medalha da Inconfidência, que é a mais alta comenda concedida pelo governo de Minas Gerais a personalidades que contribuíram para o prestígio e a projeção mineira. Então, notáveis, concordam que Ellie é sim uma pessoa mais do que notável? Pena que ela não possa estar aqui conosco para celebrar o êxito que foi a sua curta vida. Mas sim, temos certeza de que onde quer que ela esteja agora, está feliz por ter feito a coisa certa. Obrigado, Ellie. E obrigado a você por ter assistido até aqui. Se gostou dessa história, dessa singela homenagem, curta, comente e compartilhe, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Meu agradecimento especial à Rosé Clare Dalbó pela fantástica narração no canal. A Rosé Clare tem um canal aqui no YouTube, Variedades com Rosé Clare Programa de TV. Na descrição desse vídeo, coloquei o link do canal da Rosé Clare. Corram e se inscrevam para não perderem nenhum vídeo. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo do canal Pessoas People Notáveis. Até lá!